O que é o governo? Olha a minha situação, eu vou ter um jogo de vocês. Sua vez, sua vez! Agradecimentos a todos os nossos jogadores da Câmara da Câmara da Câmara. Obrigado, senhoras e senhores. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Isso aí! Agora 10 na 2! 10 na 2! 10 na 2! Isso! Boa! 10 na 2! Atenção, machacadores, ação de cumprir para o empresário. Atenção, ação de cumprir para o empresário. Atenção, machacadores, ação de cumprir para o Viestar que está ali na v essential Druze e o Irish他 eu estou com o Brasil 30, justa! Atenção, atletas da primeira, adulto masculino. 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 Você é três e sério, Jajá! Jajá, vamos levar de novo! 2 e 40, Jajá! 2 e 40, Jajá! É você, viu? Você é isso! Isso! Ele vai batirar aí, você é! 2 e 40, Jajá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Bora, moleque! Você merece! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Fora, Jajá! Dois minutos! Pega, Jajá! Pega, Jajá! Na baléia fechada! Agora, agora! Só no céu! Menos de dois, Jajá! 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 Um minuto! Bora! Um minuto! É você! É você, moleque! um minuto! Tá pra pegar! Não quer pegar! Perdendo o casamento! water! É você! É você trabalhando! 추천ar de um atesto! Conseguir! Passar barracia! Esqueira! Boa! Eu quero pegar! Morra, morra, morra. Morra, morra, morra. Morra, morra.